Olá pessoal, meu nome é Renato Vieira, estou participando do concurso da Paula Fernandes e estarei cantando uma música sem você. Vamos lá? Sem você já me encontrava tão sozinho aqui. Já deu você diversas mágoas, um sonho que acabou. Dia, dia, sem dia, você marquou esse rumo, perdido ou pegando aqui. Sem você, sem você, tem um tempo que faz companhia, me arranca essa gloria de viver. Sem você, sem você, os movimentos dessa vacia são passadas que não tem viver, mas já amo você. Obrigado pessoal. Obrigado.